Nós vamos aí acompanhando os jogadores do América, também com uma faixa de apoio ao Ricardo Gomes, ao técnico do Vasco. O América torce por sua recuperação, aí a mensagem do América. O último boletim médico que foi divulgado pelo Hospital Pasterno Rio de Janeiro. Ele continua recebendo auxílio de equipamento mecânico para respirar, continua com equipamentos. E está em processo de recuperação e também de redução da sedação que ele passou na última semana, porque ficou muito agitado na última quinta-feira. Ficou muito agitado o Ricardo. E as manifestações são intensas de todos os cantos do Brasil. E o Ricardo, pelo fato, a gente se ex, o Ricardo tem esse mérito hoje, no mundo de hoje, esse mérito de ser um sujeito leal, ético, fiel, que só acrescenta ao futebol. E por isso houve essa manifestação carinhosa de todos os cantos do Brasil e também em outras partes do mundo. Partes pelas quais o Ricardo Gomes passou jogando, trabalhando, como França, como Portugal. As manifestações foram... O jogo contra o Fluminense, que pode... Chegando o Diego Souza, bateu cruzado! Fica se lamentando, Diego. O Micão paga geral para os companheiros. E a gente vê a bola longa, perfeito. O Diego Souza chegou, pé esquerdo, não é o bom. Marcos Rocha. E em levantamento para a área, no toque! O gol de André Dias para o América! André Dias, número nove! Não conseguiu seguir o Ulisses ali nos passos da comemoração. Ele vem na segunda trave, o Fagner deu uma cochilada, o André Dias se mandou na frente dele. Olha só como ele deixa o Fagner para trás e de sola! Toca essa bola para o fundo da rede. Vamos ver se foi de sola mesmo? Olha lá, de sola! É gol de sola de pele, André Dias! E o América faz um a zero. E a bolinha de novo, anunciando que tem gol acontecendo aqui. O Diego Souza adiantou. E o Sandro Meira Rit está marcando. Falta! O Diego Souza faz o gesto, apontando a marca de pênalti. Mas ali, uma ponderação, fala alguma coisa. O Sandro nem lhe dá ouvidos, Renato Marcílio. Edson que pede penalidade máxima. Ele está em cima da linha. Agora, eu também não vou condenar o árbitro. Nós estamos passando aqui várias vezes. Agora, Renato. Porta agora. É bem dentro da área, né, Renato? Ele atinge na coxa direita. Foi penalidade máxima. Agora, nós temos que passar algumas vezes aqui no replay para poder ter essa certeza. Na esquerda do Diego Souza estava fora da área. Será que foi isso que induziu o árbitro a marcar, Renato? De não saber qual a perna que pegou. Se ele pega na perna direita que está dentro, é pênalti. Não tem dúvida, né? Vamos fazer o seguinte, Renato e Júnior. Vai ser cobrada a falta e o Vasco tem Juninho e perna bocana? É sempre uma chance clara de gol? Tem uma outra ponderação a ser feita para o Renato responder, né? O assistente estava ali acompanhando. Ele poderia ter ajudado o juiz, mas por isso é assistente. Olha a cobrança. Juninho para a bola. Bateu! Gol! O do Vasco! Juninho, pernambucano! Empata o jogo aos 21 minutos e meio do primeiro tempo. Jogadinha trabalhada do Vasco. E o Juninho botou com categoria no canto direito para estufar a rede do América. Mascareca viu aquela paradinha. E o Juninho pernambucano empata o jogo. Câmera invertida para você. O movimento do Deneca. E o Juninho soltando beijinhos para a torcida vascaína. Marcos Rocha levou, bateu cruzado para soltou. O Kemp estava atento, mas o Renato Silva também. Aí o Kemp chegou um pouquinho atrasado. O Renato jogou pela linha de fundo. O Marcos Rocha é sempre uma opção ofensiva, né? Ele tem o recurso do chute. Ele está sempre cruzando ou chutando de fora da área. Escapou essa bola do prazo. O Renato Silva está batendo. O ataque do América com o Kemp. O Kemp domina pela direita. Renato Silva marcando. O Kemp levou para o fundo. Dominou de esquerda para o André Dias. E o Sandro Meira está marcando. O Sandro Meira Rit está marcando o pênalti que favorece o time do América. Sobre o André Dias que está caído aí. E a gente revê a jogada com a análise do Renato Marcília. Pênalti. Indiscutível. E nós falamos antes, tu falasse, antes de começar o gol. Um lance, aquele famoso polêmico do Cruzeiro com o Corinthians, né? Um Ronaldo. Foi isso aí. É o mesmo, o mesmo árbitro. O mesmo lance, o mesmo pênalti marcado. Não há o que reclamar. Se você me permite, eu sei que você em casa não deve talvez estar se lembrando. A diferença é que o André Dias estava lateral para o gol. O Ronaldo estava de costas para o gol, né? Mas foi um atropelamento nas costas do atacante. Bem marcado. Kemp se prepara para fazer a cobrança do pênalti. Aos 42 minutos do segundo tempo. Aí o Kemp. Tem quatro gols no campeonato. O Kemp. O Fernando Pras vive um momento especial no gol do Vasco. São cento e tantas partidas consecutivas como titular. O Kemp vai para a cobrança. O Pras está no meio do gol. É um momento importante neste finzinho de primeiro tempo. Aí a concentração do Kemp. Já está autorizado. Partiu Kemp. Pé esquerdo. Gol do América! Fica tranquilo. Rapaz do céu está contigo. Veja. Kemp, número 11 de pênalti. Coloca o América na frente. Bateu com categoria. O Pras caiu para o canto esquerdo. Ele jogou no meio do gol. Parecia convicto que o goleiro faria a escolha de um dos cantos. E saiu para comemorar. E o América vai fechando este primeiro tempo na frente. Já no momento que o Vasco, inclusive, Luiz, já demonstrava, né? Já está com o jogo controlado. Diego Souza tirou. Agora voltou no Dudu. Ele acertou um chute. Olha, não era fácil, não. Ele toca na bola. Se eu não estou enganado aqui. Ele salta e consegue tocar no ar na bola. Era difícil o chute, Luiz. Ele arriscou. Porque o Fagner, está vendo? Ele coloca a sola ali e ele chuta tudo. Tem uma coisa. Se essa bola vai dentro do gol, não dava para o Fernando, não, viu? Renato tocou. A bola ficou na direita com o Marcos Rocha. Campos de novo. Devolveu para o Marcos Rocha aqui, bolão. Marcos Rocha bateu. Gol! O do América! O do América! Marcos Rocha, número 2! E o Campos botou uma bola perfeita. E a finalização agora. Sobe a bola um totózinho com uma enorme categoria do Marcos Rocha. Superando o Fernando Pras. E fazendo o terceiro do América com direito ao coraçãozinho. Bola em profundidade para o Gilson. Clareou para o André Dias. Mas ele tentou a deixadinha do Du, arrumou para o Marcos Rocha. Cruzamento. Renato Silva bota para o escanteio. Levou pelo meio com o Léo. Devolveu o André Dias. Gol! Gol do América! André Dias, número 9! A tabelinha foi uma pintura. A devolução do Léo veio na medida. E o André pegou de canhota. Colocando no cantinho direito. Que gol bonito faz o América! Olha só, tira do Vitor a curva que a bola faz. O André Dias é um jogador que teve passagem marcante por vários clubes. Inclusive fora do Brasil. Está comemorando muito aí. É isso o terceiro dele no Campeonato do Brasil.